Mais uma reação do seu canal, meu canal é o seu canal, esse like seu, e hoje é Kenjako, Jujutsu Kaisen, Mente, do Kaito, então vamos lá, 3, 1 e play Ô porra, pera aí, pera aí, 3, 1 e play Caraca, as vozes Quando o fim se aproxime, normalmente evolução vê, e quem que foi que disse que a morte é o fim de alguém? O morto caminhando, mas como ninguém sabe, tá pronto o meu plano, que o mundo se prevale Sou buru, noro, sou de Kaoli, apenas os meus vários nomes, meu plano todo preparado, o hospedero do suco não tá pronto Um dos seis olhos, em vez de ir em atrapalhar meu plano, essas atores de Kenjako viram, mas mal do som tá perto O buru é um cara arrogante, né, olha o que eu tô pensando, porém ele por um tempo, e eu cuido do resto E a verdade é o amigo que tem bem que machucam as próprias mãos, minha hora agora diz isso é muito bizarro ou não? Eu não sou buru, mas acho que você já notou Caraca, olha isso, mano Eu não quero um mundo sem maldições Ou uma paz impossível de alcançar Eu quero um caos gigantesco Que nem mesmo eu consiga controlar Governar americano, existem seres Que faço poder com uma nação acabar E no Japão tão reunido todos eles Caraca, velho, é isso, mano? Caraca, velho, é isso, mano? Caraca, velho, muito foda Eu não lembro até conseguir não impressionar Mas esse segundo do barco achou que pegou E surpreendendo ao meio, mas a coisa sofrida lindamente Tá expandindo a própria massa infinitamente Conseguiram me tirar da zona de conforto Parabéns, garota, essa foi por pouco Sabe, tem que enrar o suco nessa Ficando igualzinho Hora do seu tétil acabar Adeus, antigo amigo Na batalha dos mais fortes Caraca, o tacado, mano Caraca, velho Muito foda Caraca, velho Muito foda Caraca, velho Caraca, o cãajo Arrasou, velho Caraca, velho Muito foda, mano O Kato colocou a... Quando ele tocou, tá calmo, velho, mano Muito foda, muito foda, velho O Kato arrasou nessa música, velho Agora ficou muito bom Agora ficou em dúvida Qual ficou melhor, do Marquinho ou do Kato? Deixa que eu quero saber Então, esse é o vídeo Se você gostar, deixa o like Ativa o sininho Fui, tchau